Pessoal, tenho uma oportunidade incrível pra vocês, se liga nesse curso aqui de modelagem, texturização e renderização para games totalmente gratuito, isso mesmo, totalmente grátis, são mais de 120 aulas bem explicadas. Você, como grande fã de Resident Evil 4, já deve ter ouvido falar do Resident Evil 3.5, as betas do Resident Evil 4 e tudo mais, pois muito bem, nesse vídeo vamos falar sobre coisas bem interessantes sobre essas betas. Resident Evil 4 é um jogo incrível, isso ninguém discute, é tão incrível que o YouTube tá cheio de vídeos dessa maravilha de jogo, aqui mesmo no canal temos um vídeo mostrando como esse jogo foi feito, de todos os games da série, este é sem dúvidas o com desenvolvimento, digamos, mais perturbado, eu tenho que usar essa palavra porque foi coisa de maluco, viu? Temos um jogo que passou 4 anos em desenvolvimento e boa parte disso foi graças aos betas, naquela época o desejo de mudança da equipe em relação a abandonar as velhas mecânicas era tão grande, mas tão grande, que eles criaram umas coisas tipo nada a ver com a série. Resident Evil 4 teve 3 betas, todavia somente 2 betas são conhecidas, a Fog e a Huckman, a terceira teria zumbis, mas nunca foi mostrada a público. Antes de nos aprofundarmos mais, vamos falar um pouco sobre elas. A primeira build foi a Fog, apresentada na TGS de 2002, que mostrava o Leon nenhum dirigível, aparentemente o Leon era infectado ou possuído pelo vírus progênitor, como mostra no próprio trailer, o game focaria na origem do vírus progênitor, tem até uma parte que o Leon dá uns tiros, é uma coisa que tá dentro do nevoeiro, aparentemente o Leon tinha alguns poderes e habilidades especiais, de fato foi meio que uma viagem dos desenvolvedores, mas enfim. Os principais cenários dessa versão são um dirigível, tipo bem grandão, um castelo e uma estrutura da Umbrella. O jogo trazia a câmera fixa, porém quando o Leon sacava a arma, a câmera ia pras costas, é como na versão final. Bom, tudo indica que as alucinações do Leon afetavam os cenários do game, coisas ganhavam a vida e tentavam matá-lo, tem até um trecho de umas bonecas atacando ele, enfim. No entanto, eu não sei como a infecção do Leon continuaria afetando a gameplay, o game também traria um sistema de parceria do Leon com o funcionário da Umbrella, o jogo teria um sistema de zap um pouco diferente do Resident Evil 0. Além das bonecas já mencionadas, alguns monstros da Umbrella foram anunciados, como os cães zumbis e o próprio Tyrant. Em uma entrevista, um dos desenvolvedores disse que o Tyrant seria algo especial, ele falou o seguinte, abro aspas. Em uma cena cortada, você vê, por exemplo, como os descendentes do Tyrant são comidos por sua própria raça. Ele não quis revelar mais coisas para não estragar a suposta surpresa. Ele falou, no entanto, que haveria quatro monstros no jogo que seriam chefes. Um desses monstros provavelmente seria o Hulkman, um ser que ataca o Leon durante suas investidas alucinatórias. Ainda foi dito que os inimigos podiam quebrar paredes, talvez estivessem falando desse maluco do gancho que ele atravessava, quebrava, enfim. No ano seguinte, veio a segunda demo chamada Hulkman, e essa demo era bem mais sinistra, sabe? Tinha uma pegada de Silent Hill, de terror mesmo, com uma espécie de entidade, com um baita gancho. De acordo com a GamePro, esse jogo foi cancelado com 50% já concluído, porque estava sobrenatural demais. Inclusive, muita gente fala, ah, David McQuay nasceu de Resident Evil 4 e tal. Ele, de fato, surgiu da primeira demo que foi descartada. Segundo alguns programadores da época, uma terceira demo foi feita, porém nunca mostrada ao público. E nessa demo tinha zombies, não foi pra frente. E por último, tivemos as versões Trials, que são versões betas, que eram enviadas às revistas, jornalistas de jogos, a fim de eles terem uma noção do que era o material e publicarem. O curioso dessas versões é que elas mostram muitas coisas interessantes. Na versão Trial, a imagem da Hannigan está ausente, você poderia usar o binóculo a hora que você quisesse. Na versão final, isso foi removido. Um dos motivos é que o recurso estragava o stand-by de alguns inimigos que só eram ativados por aproximação, principalmente no início do jogo. Muitas animações não estão presentes, tanto que no começo do jogo, no vilarejo, quando o Leon sobe na torre, na hora que ele vai descer, é naquela lentidão, sabe? Ele não se joga. Alguns agarrões dos inimigos também são diferentes. As vozes dos ganados eram diferentes. As malas, itens e outros elementos também eram diferentes nessas versões de demo, tanto na americana quanto na japonesa. Há anos atrás, um hack ativou o modo debug de uma das versões Trials. Pra quem não sabe, essa debug era as funções reais do desenvolvedor da Capcom que estavam presentes nessa versão. Inclusive, tem até um canal no YouTube, vou deixar o link na descrição, que mostra vários recursos de desenvolvedor sendo usados. Graças a esse debug, descobrimos muitas coisas que foram descartadas do jogo, como silenciadores, óculos infravermelho, que dá pra ativar no debug, armas e alguns itens. A equipe de Resident Evil estava criando e testando muitas coisas, mesmo próximo ao lançamento do game. E é claro, assim como todo jogo, muita coisa muda na versão final. É claro que também existem algumas mudanças, como a foto da Ashley no começo do game, que foi alterada na versão final. A Trials estava sem muitos recursos de som e imagem. Sem falar dos itens também. Com a versão debug ativada, dá pra ver os sistemas de colisão, wireframe, mover o personagem pelos eixos da engine, remover texturas. Dá pra saber muito sobre a estrutura de funcionamento do game e o desenvolvimento em si. Uma coisa que eu acho muito interessante é que existem muitos modos pela internet. Alguns ativam alguns recursos ocultos, porém a nata mesmo estava nas versões demo. Se tivéssemos uma demo, uma trial version maior, poderíamos descobrir até mesmo arquivos guardados dos betas iniciais. Pra você ter uma noção, mods acharam na primeira versão preview, a foto de uma mulher presente nos arquivos, e até mesmo a Jill com a roupa da Ada, e a Ashley com uma outra roupa. Será que a Jill seria a parceira do Leon, ou foi apenas um conteúdo promocional? Eu sinceramente espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus abençoe você e sua família, e eu te vejo num próximo vídeo, se assim ele permitir. Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade, e diga não às drogas.